o Cisco Ramon, o nome é Cisco Ramon, o Francisco Cisco Ramon, que foi criado por Jerry Graham e Chucky Plantão. Rebaixão foi League Justice League of America no canal de São Paulo de 1984. O Histórico é o líder de uma gangue chamada Lolo Lopes. Ele mandou o meu grupo e sua vida é renegada e entregou a Liga da Justiça quando ela cedida em Deut. Ele tem o bordeiro de que há ondas de violação objetivas e se pedir ao exemplo rajar objetos até destruir concreto e aço. Os bordeiros privatórios de Hewai também podem atravessar entre dimensões que resulta em toda a evolução do tipo de guardião de multiverso em outras mídias. Ele apareceu em Línguas e Limites e ele foi ele por parece também em DC Night Shirts, apareceu em The Flash pelo Carlos Vavitch apareceu na série. Ele também apareceu na série Flash pelo Carlos Vavitch apareceu em um filme, Quisina, o Inglés X e Quisina nas suas terras e videogame apareceu em Lego Batman 3, B1 de Gotham. E aí também é. Eu coloquei um monte de imagens e escreva no canal do sombra. E aí